E a partir de hoje está proibida a pesca dos camarões rosa, branco e sete barbas na fronteira da Guiana Francesa com o Brasil até a divisa dos estados do Piauí e Ceará. É o chamado período do defeso, que só termina no dia 15 de fevereiro e garante a reprodução das espécies. Os pescadores artesanais recebem uma ajuda em dinheiro durante a época em que a pesca fica proibida.